Bom dia, meu nome é Carlos de Gol, eu sou nadador da Venezuela. O Campeonato Panamericano de Natação é um muito bom evento para todos os competidores Panamericanos, Canadá até Argentina. A prova hoje da água verde é muito dura, porque a água é muito fria. Eu conoco aqui muitas pessoas, muitos nadadores. Nós só nadamos para conhecer nossa forma física. Nós também unimos com o deporte, é uma mesma nação. As portas unem toda a nação, é uma mesma nação. Nós, nadadores, temos muita amistade aqui. Nós conhecemos todos os eventos. Isso é muito bom para nós, é muito divertido. É o treinamento, porque treinamento é muito duro para lograr bons resultados. Um abraço a todos. Um abraço a todos os meus amigos de Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Meus amigos de hoje, São Paulo, São Paulo. Ok. Um abraço a todos os meus amigos. É um abraço a todos os amigos. Um abraço a todos os meus amigos. Um abraço a todos os amigos.